Rapaziada, Jota Jota, aqui, bom dia Nós estamos aqui, gente No desfile E vamos fazer aqui Agora, vocês vão vir aqui Jota, bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos de hoje, 7 de setembro aqui O desfile da Vila Mônica, Vila Mônica Santo Antônio E da Guarda Municipal Vem aí A SMTG, né É uma misturada aí, né Olha aqui, muita gente já por aqui Gente, olha, olha Os curiosos, né, que nem dizem o Jota É, pegando aqui, Jota Aqui eles vão seguir aqui em frente Eles vão decidir por aqui E nós vamos pegar isso aqui, Jota Não é isso? Lembrando que o Vila tem apoio Deverado Nacional de Importado É, vamos nos tragar E Tchau 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 mostrando aqui para vocês olha que legal, vamos andar à frente aqui né Jota vou andar aqui na travessa como é o nome? parece? olha o nome aí certinho Jota vou olhar, vou descobrir é, vai descobrir, você descobre tudo né é, vou descobrir tudo é isso aí pessoal, tem o apoio de Nilson do Queijo né Nilson do Queijo, Cícero da como é? Cícero da bolacha de Alagoas né, de Irapiraca ele vende de segunda a sábado lá no mercado municipal e domingo lá na feirinha e nosso amigo Roberto da Verdura Roberto da Verdura também né Jota é, da Verdura né isso, e aqui gente aí a gente né Jota, vamos fazer um vídeo diferente já mostrou a guarda e agora vamos focar na outra concentração né, na outra concentração isso, eu não sei eu não sei qual é Jota olha aí, olha o povo aqui olha aí Jota olha aí olha aí olha aí é isso aí né Jota vamos embora Jota, vamos mostrar aqui mais né, lembrando gente se a gente não falou no nome de alguém, perdoe aí só um dia pelo dia Zé Carlos da Sapataria comercial Cedro Nilson do Queijo também olha aqui já a concentração é aqui olha aqui Jota, vamos entrando aqui agora vamos invadir aqui tudo né verdade olha é Fundação Bradesco Jota é a Fundação Bradesco aí já está vindo é, já está vindo é vamos mostrar, pegar por aqui né Jota olha Jota, lembrando que o colégio Nacional das Graças daqui a pouco a gente vai fazer daqui a pouco a gente vai pegar também eles né vamos mostrar aqui Fundação Bradesco como é? no estado de Sergipe só tem impropriado né isso vamos dar uma mostrada aqui também para completar com o pessoal da guarda né Jota, sabe por que a guarda também está pouco? porque tem um pessoal também mantendo a segurança entendeu? olha aqui hoje o aqui no comentário, hoje os estilos de Sergipe é totalmente diferente não era que nem os santos anteriores não né é verdade hoje o pessoal toca samba toca pagode, toca bandinha tá vendo aí? não é que nem antigamente antigamente não é verdade é verdade nem tanto mestre nem tanto né olha não deixei esses toques né é era toque o Brasil mesmo né é a gente coloca pagode, forró e lambada assim me desculpa aí mas o rapazi... hoje não é só a Jota não é só a funcional a duas a Jota não vem mas é verdade olha aqui fundação Bradesco né é grande grande ó fundação Bradesco que é grande fundação Bradesco onde o o meu dosfi foi o Flamengo Fallows formado em o meu dosfi foi formado na fundação Bradesco você sabia que o Cleisông System formada lá também? foi, foi, foi Cleis formada lá não gastei um conto com ela com certeza então nem tanto mesmo tempo nem tanto hoje é um nelay nossa Jota aqui ai ae aqui é um Sônia Jota né Jota Os fãzinhos seus, né? Aparecendo, né? Aparecendo aí, né? Aí, que legal! Um grande abraço aí! Que que vem da gente, né? Vamos mostrar aqui, Jota, mais na frente! E aqui? Que aqui é bom, né? Jota! Nessas partes aí! Parte legal, né? É, né? Isso! Já me deu um toque! Aí está certo mesmo! Tem tanto mestre, né, Jota? Tem tanto mesmo! É isso aí! Estamos operando hoje em quatro carros, viu, Jota? É verdade! Quatro carros operando hoje aqui! Cadê Nucacomédia, Jota? Que que aparece? Nucacomédia! Aparece por aqui, Nucacomédia! Você só vai ver trocado! Isso! É! 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 Música 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 Atleta, né, Jota? É isso aí, Jota. Jota, lembrando aí que a gente fez um resumo bem legal, a banda de música, a Guarda Municipal e a Fundação. Então, lembrando aí, gente, você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like, vem legal aí pra gente, né? E os ajudam também no nosso Pix, e o Pix, Jota! Quer falar bom o patrocinador aí ou não? Ah, vamos aí adiantar de alguma coisa. Gente, nós estamos aqui, a gente já mostrou aqui pra vocês duas coisas maravilhosas aqui da cidade de Propriá, né, Jota? É verdade, né? E foi, lembrando aí que esse vídeo tem um apoio de Everaldo Nacionais Importados, tudo importado de primeira qualidade pelo menor preço da cidade, né? Segura aí, Jota, eu tava falando aí, Everaldo Nacionais comercial Sede São João, né? E também com esse de equipamento, e também Nilson do Queijo, Dedé da Verdura, e também Roberto da Verdura, né? Isso, peraí, gente, aí tem postura aqui, finalizar aqui, onde tem muita gente já acompanhando aqui, ambulância, vai dar assistência, assistência, e a gente ali, o pessoal da guarda, na guarda daquilo, né? É, nós vamos fechar nesse vídeo por aqui, e mostrar aqui que o pessoal do Colena São das Graças, a gente vai pegar eles também, e vamos, é... vamos fechar esse vídeo por aqui, né, Jota? Lembrando que temos o apoio também aí, sabe quem, Jota? É, Edmã e Antônio Barbosa. Ah, deixa eu ver aí, coloca aí. É, tem o apoio aí também de Milton Cardoso, José Ailton Nunes, Fátima Santos, Francisco Santos, e também José Carlos da Safataria, Carlos Barbosa, Germano e Helena, Marcelo e Rivaldo, e também Edmã e Antônio Barbosa, e Adriano Soares, Luciano Silva Santos, Renato, Cida Chave e Júnior Ferreira, né? É isso aí, rapaziada. Então, a gente vai fechar o vídeo por aqui. Jota, quem não... for inscrito no canal, se inscreve aí, né? Se inscreve no likezinho, nosso PIC 79988597174. Pequeno vídeo. Pequeno vídeo. E fazer aquela marca que eu vou dizer eu já fui! Legal!